Zé Sereno estava em Sergipe com seu bando quando recebeu um bilhete de Lampião lhe chamando até as terras de Alagoas ao lado do rio São Francisco para se juntar a ele com seu bando pois iriam seguir juntos aonde iriam se encontrar com outros bandos para uma grande reunião esse lugar era a Grota de Angico que ficava na fazenda Angico do outro lado do rio São Francisco no estado de Sergipe Capitão, ladrinho, sou eu, Zé Sereno meu afiado Zé Sereno isso seus homens, desafie Zé manda os cabra descer para descansar recebi seu bilhete Capitão me chamando aqui, vim na hora que recebi Capitão parece meio cansado viajou a noite toda, foi Capitão? não Zé, chegamos aqui ainda era noite ah, fez uma farra, não foi Capitão? fez uma farrazinha para a cambada foi isso não Zé mas o senhor parece meio cansado ó, o senhor está até cochilando Capitão é nós aqui conversando e o senhor aí querendo cochilar? é que eu estou muito cansado essa vida de cangaça é cansativa Zé realmente Capitão tá bom, tá certo mas me diga, onde é que nós vai? no Angico no Angico Capitão? não homem, ali não é lugar para nós ficar não mas nós não já ficamos lá Zé o que é que tem de mais? mas o senhor sabe que eu não gostei, né? um lugar sem saída um lugar sem salvação para nós muito apertado aquilo ali Capitão não, já mandei fazer as compras dos mantimentos tá tudo combinado para levar lá quem vai levar lá? quem é o portador? Pedro de Cândido ah não Capitão que é isso? Pedro de Cândido? mas tanto sujeito bom para fazer isso por que não combinou com o Heráclio? que é um sujeito de confiança Heráclio Heráclio só pensa nesse cabra Zé Sereno Zé Sereno o que é que você tem? contra o Pedro de Cândido ele não vai com o meu anjo da guarda Capitão na hora que eu vejo aquele homem me empalpita mal mas ele é cabra bom Zé sei não Capitão o senhor ainda vai ser traído pelo Pedro de Cândido deixe de bobagem que história de traição é essa? então vamos fazer um acordo Capitão? no dia que o Pedro de Cândido levar os mantimentos lá nós se retiramos na mesma hora tá combinado Capitão? tá combinado Padrinho? tá bom Zé Sereno tá combinado agora vai descansar vai descansar e vai descansar vamos lá tá combinado e vai descansar vai descansar e vai descansar agora vai descansar e vai descansar Tchau, tchau.